Eu tô bem, eu vim pro hospital ontem porque eu não conseguia respirar fundo, a hora que eu parei, fui respirar, sentiu a dor, a cadeira acabou batendo nessa mão aqui ó, e bateu na minha costela, o sexto arco costal que chama, que eu descobri aqui na tomografia, e quatro semanas pra recuperar a questão da costela, e a questão do punho aqui, tá sendo encaminhado pro ortopedista pra ver o que que vai fazer. Então assim, eu não tô aqui pra me vitimizar, não tô aqui pra perseguir ninguém, nós vamos ver se é esse negócio, Deus e o povo, nós vamos, só o Paulão vai ficar na mão desses canalhas, nem de gente juvenil, nem de ditador, nem de banana, nem de quem se entrega por 30 moedas de prato, ontem eu tirou o chapéu, tem gente que se vendeu por 30 moedas de prato, a única pessoa a defender é um outro candidato, esse candidato vai lá e me vende por 30 moedas de prato, caramba. Então gente, hoje é um novo dia, nós vamos pra guerra, eu me proponho a fazer um debate civilizado, fiquei impressionado, impressionado de ninguém solidarizar dos candidatos, todos menos o bolos tem meu whatsapp, no debate ninguém solidarizou, a mídia inteira tá fazendo um jogo sujo, isso não é passar pano, isso é um jogo sujo, horrendo, onde você não respeita a democracia, eu não toquei em ninguém, a mesma coisa que o Datena fez, ele começou plantando, eu reguei e ele foi lá pra agressão. Então assim, tem dois pesos e duas medidas nesse consórcio comunista do Brasil, eu tô provando pra vocês, eu tô provando pra vocês que existe dois pesos e duas medidas. Pra quem chegou agora, como eu vi o Datena e o Neta tacando de forma descontrolada, falando mentiras absurdas ao meu respeito, eu mandei mensagem pra paziguar com ele, ele entra no debate ontem e ignorou a mensagem, e na verdade ele tinha mandado, ó, civilizado da sua parte, eu não queria treta com ele. O que que acontece? O cara entra, faz aquela idiotice, depois eu falo do assédio sexual que ele cometeu, e aí depois ele acaba na agressão. Então, existem pessoas que não arregam pra nada, eu sou uma delas. Eu acho que nenhum evento político na história do Brasil foi tão rapidamente, amplamente divulgado, acho que todo mundo no Brasil hoje deve ter visto, aquele vídeo de um candidato a prefeito de São Paulo pegar uma cadeira pra bater no seu adversário durante o debate. O Datena, uma pessoa que já demonstrou no debate anterior que é completamente desequilibrada, partiu pra agressão física contra o Pablo Marçal, porque não gostou das palavras do Pablo Marçal. No debate anterior, ele quase foi pra vias de fato. Dessa vez, antes do debate começar, ele deu uma coletiva de imprensa onde falou que se precisasse iria pra porrada mesmo. Mas como vocês sabem, Datena é um esquerdista, alguém que foi filiado ao PT durante muito tempo, então isso, acho que isso justifica, não, explica o porquê que ele é uma pessoa... Poxa, isso é um debate da prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Infelizmente eu perdi a cabeça, não devia ter perdido? Acredito que não, podia ter simplesmente saído do debate e ido embora pra casa, que era muito melhor. O Marçal, vai lá no meu programa, no meu programa eu deixo brigar. Meu programa pode deter o braço um no outro, aí ele ia ficar mal. Uma coisa é fato, de tédio o brasileiro não morre. Inacreditável, mas assim, eu sei que é engraçado, gente, por um aspecto, né, o puro surco do Brasil, mas por um outro lado, é triste, né, dá pena mesmo, porque, poxa, isso é um debate da prefeitura de uma das cidades mais importantes do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Eu já tinha desculachado já o Datera há um tempo, porque ele me entrevistou e depois de semanas ele deu uma entrevista pro Boulos. E ficou bem claro que o cara não é muito normal, não. Dá só uma olhada aí. Pessoal, e quando nós achamos que já vimos de tudo, o que aconteceu ontem, durante ali um debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, realmente deixou o Brasil chocado, deixou todos de queixo caído. Pessoal, porque o candidato ali à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, acabou sendo agredido durante o debate ali pelo outro candidato da Atena. E isso deixou todos ali estarrecidos, pessoal, porque uma agressão daquele tipo, nós não esperamos ver ali acontecendo entre candidatos. A maior cidade ali do Brasil, a cidade de São Paulo, pessoal, e isso que aconteceu deixou ali realmente todos ali de queixo caído. Pessoal, olha só o que aconteceu nessas imagens. É quase que inacreditável, pessoal. Muitos pensam até mesmo que foi uma montagem, que foi algo encenado, que foi algo ali até mesmo combinado entre os candidatos, de tão absurda que foi essa situação. E o candidato Pablo Marçal precisou até mesmo ser encaminhado ali com urgência para o hospital, com uma suspeita muito grave ali de fratura, pessoal. E a equipe de Pablo Marçal emitiu uma nota sobre o acontecido, sobre o que acabou ali acometendo o Pablo Marçal. Pessoal, e na nota, a equipe diz, viemos por meio desta nota esclarecer o lamentável acontecimento de hoje, 15 de setembro de 2024, durante o debate eleitoral na TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz da Atena, que o golpeou na região das Costelas com uma cadeira de ferro, pessoal. Olha só a que ponto que chegou esse debate. Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido com suspeita de fraturas na região torácica e com muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo. Pessoal, é lamentável isso que acabou acontecendo ali durante um debate, mas nós vemos aí que nessas disputas ali eleitorais, nessas disputas por cargos ali, onde tem uma grande concorrência e até mesmo, pessoal, as agressões têm sido algo que tem acontecido nesses embates ali eleitorais. Mas isso é muito grave e o povo brasileiro não pode aceitar isso é uma agressão e de maneira alguma está correto de acontecer. Independente ali das provocações de Pablo Marçal, Datena jamais teria o direito de fazer o que ele acabou fazendo. E agora veja o que disse o deputado Nicolas Ferreira. Ele foi ali às redes sociais e se pronunciou a respeito ali do acontecido. Nicolas Ferreira mostrou uma outra face ali de Datena que poucos conhecem. Pessoal, isso tudo que está acontecendo é um absurdo. O povo precisa estar bastante atento, pois as eleições estão se aproximando. E veja o que disse agora Nicolas Ferreira. E eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Poxa, isso é um debate da prefeitura de uma cidade mais importante do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Infelizmente eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora pra casa, que era muito melhor. O Marçal, vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. No meu programa pode meter o braço um no outro. Aí ele vai ficar mal. Uma coisa é fato. De tédio o brasileiro não morre. Inacreditável. Mas assim, eu sei que é engraçado, gente. Por um aspecto, né? O puro suco do Brasil. Mas por um outro lado, é triste, né? Dá pena mesmo. Porque, poxa, isso é um debate da prefeitura de uma cidade mais importante do Brasil. O cara deu uma cadeirada no outro candidato. Eu já tinha esculachado o Datera há um tempo, porque ele me entrevistou e depois de semanas ele deu uma entrevista pro Boulos. E ficou bem claro que o cara não é muito normal, não. Dá só uma olhada aí. Olha, em primeiro lugar, você tá deixando um cara que tem 50 anos de profissão emocionado pelo seu conteúdo, pela sua forma de juntar palavras. Eu trabalho com isso há 50 anos. Não é fácil. Tem gente que tem um conteúdo extraordinário, mas não tem o dom de comunicar esse conteúdo. Tem muita gente que, se tivesse esse dom, estaria em posições de liderança na nação. Mas não tem condição de comunicar o que pensa, com a clareza que você fala. Então eu tô emocionado. Cheguei a ir às lágrimas aqui, porque aí sim eu acredito no meu país. Não interessa a ideologia, sinceramente. Não interessa mesmo. No seu caso, por exemplo, a gente vê que você é um princípio de uma coisa mais básica de todas. É simplesmente dizer a verdade, cara. Não tem nada mais importante do que você ser verdadeiro. O mais votado do Estado de São Paulo deveria ser do Brasil, no lugar daquele Nicolas, que é um fascista, que o que ele falou dentro do Congresso Nacional deve ser repudiado em todos os sentidos. Devia ser caçado aquele cara que eu entrevistei aqui sem saber quem ele era. Agora eu sei quem ele é. Ontem, meu, olha, Atanas, quer entrevistar o meu? Nunca. Nunca mais, na minha vida. Eu não quero nem ver ele. Deia ser caçado esse cara. Eu fico feliz demais, bicho, porque geralmente, tá? Não tem erro. A galera que me acusa ou que vai pra cima de mim e fala mal de mim é esse tipinho de gente aí. Bom demais, bom demais. Agora, pelo menos ele não pode falar que o Daterno é homem, né? Porque ele tem aquela cadeirada, deu. E no finalzinho ele mandou o seu fila dar. E, obviamente, né, me solidarizo aí com o Papo Marçal. E não sou mãe de Iná, não sou futurologo, mas prevejo algumas coisas. Não vai ter, obviamente, nenhum jornalista solidarizando com o Marçal. Pelo contrário. Agora já começa a ginástica mental pra poder passar o paninho pro Datena. Tá? Espera aí. Porque, meu filho, aqui no Brasil é assim. O errado vira o certo e o certo vira errado. Fica em paz quanto a isso porque vai acontecer. E segundo ponto, que a gente já tá cansado de saber, obviamente, mas é bom reforçar. Porque tem gente que ainda fica em cima do muro, né, achando que é a mesma coisa dos dois lados. Meu amigo, se é o inverso, se é alguém de direita dando uma cadeirada em alguém de esquerda. Era a terceira guerra mundial, meu parceiro. Você tá entendendo, não? Eu preciso falar sempre dessa falsa equivalência que as pessoas fazem porque, assim, é surreal, bicho. De verdade, é descarado a parada. Ah, e eu tinha esquecido. Você lembra que ele fez um vídeo me elogiando? Aí depois aparece ele me detonando junto com o Boulos. Por quê? Por causa disso daí, ó. Porque depois dessa entrevista com o Boulos, ele pediu pra ser vice dele pra prefeitura de São Paulo. Então, assim, os ataques, talvez, que você recebe, não é nem porque eu, caralmente, talvez eu não goste de você, não. É porque tem um interesse por detrás. Os caras, literalmente, mudam a opinião deles, assim, do nada, se isso beneficiar eles, né? Ou seja, o nível dessa galera é bizarro. Olha, antes de ontem, na sexta-feira, aliás, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular, mais uma vez, pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim. E não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico, acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, um assessor, que estava muito bem escrito. E que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse, se esses são os termos, pra mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa sua intenção. Ele me respondeu, eu perguntei, é você mesmo? Eu tô estranhando que você tenha feito isso. Ele respondeu, é eu mesmo. Passado isso, ontem o assessor dele me ligou, o Wilson, e pediu pra que marcasse um café com ele hoje. Ontem, aliás, no sábado. Eu falei assim, ó, não vou conversar com ele antes de debate, como eu já havia dito, ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal. Por isso que, quando me foi passada a palavra pra que eu fizesse uma pergunta a ele, eu disse que a minha resposta era o silêncio, que ele poderia ter a sua resposta ou a pergunta, que, na realidade, ele respeitasse, democraticamente, o nível desses debates. Era pra que ele entendesse e respondesse de uma forma civilizada? Então, da terra, eu te passei uma mensagem, e a partir dessa mensagem, civilizadamente, nós vamos debater assuntos de interesse do povo. Aí o cara veio e me agredi com um processo que foi ativado, nem chegou a ser investigado pela polícia. A pessoa que me acusou pediu desculpas, registrada em cartório, depois disse que foi pressionada, jamais foi, entendeu? Isso foi num processo contra a Bandeirantes, e eu fui chamado a lead do processo, e essa pessoa pediu 500 mil reais pra Bandeirantes e perdeu o processo, inclusive os trabalhistas. Durante esse período, claro, que ninguém acusar de uma coisa tão lojenta, porque se eu, que defendo a mulher há tanto tempo, na televisão vocês são prova, pode ter alguém que defenda a mulher como eu, mas mais do que eu, não tem. Eu tenho o maior respeito pelas mulheres do Brasil. Durante um bom tempo, eu fui acusado em imprensa, sem julgamento nenhum, e depois de arquivar o processo, apenas alguns órgãos, na realidade, publicaram a retratação, outros não. Durante esse período, a minha sogra, que já não estava bem, sofreu três AVCs, porque ninguém recebe uma acusação dessa dentro da família e fica incólogue. Ela morreu. Depois de três AVCs, ela morreu. O Estado, por que você decidiu obedecer? Morreu esses AVCs, muito por causa desses problemas que eu tive que responder por uma coisa que eu não devia, não devo, e que eu não cometi, jamais cometi uma barbaridade dessa contra a mulher, em momento nenhum, e jamais cometeria. Isso é, eu dou a minha palavra de honra. A partir do momento que eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que, repito, morreu por causa disso. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Podia ter simplesmente saído do debate e ido embora para casa, que era muito melhor. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter. Agora são meia-noite, eu estava vendo o debate da TV Cultura, e eu fiquei irritado com a coisa. Ô, gente, vocês querem brigar? Vai no meu programa. Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo Datena, convidar o Marçal. Vai lá no meu programa. No meu programa, eu deixo brigar. No meu programa, pode meter um braço no outro. Aí, ele vai ficar braão. Vocês vão na TV Cultura. TV Cultura não deixa vocês brigarem à vontade. No meu programa, pode largar o pau. Lá pode. Eu acho que nenhum evento político na história do Brasil foi tão rapidamente, amplamente divulgado, acho que todo mundo no Brasil hoje deve ter visto, aquele vídeo de um candidato a prefeito de São Paulo pegar uma cadeira para bater no seu adversário durante o debate. O Datena, uma pessoa que já demonstrou no debate anterior que é completamente desequilibrada, partiu para a agressão física contra o Pablo Marçal, porque não gostou das palavras do Pablo Marçal. No debate anterior, ele quase foi para vias de fato. Dessa vez, antes do debate começar, ele deu uma coletiva de imprensa onde falou que se precisasse iria para a porrada mesmo. Mas como vocês sabem, Datena é um esquerdista, alguém que foi filiado ao PT durante muito tempo. Então, isso, acho que isso justifica, não, explica o porquê que ele é uma pessoa tão propensa à violência. Mas o que muita gente não viu é o que aconteceu ontem depois que a câmera foi desligada, né? Depois que houve o corte e entrou para a propaganda. A maioria das pessoas só viram esse trecho aqui, ó. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Como você viu, como vocês podem ver, o Datena chega com a cadeira e vai para cima do Pablo Marçal com... E, realmente, a cadeira acerta ali as costas e a parte da costela do Pablo Marçal. Ele defendeu aqui com o braço. Mas essa parte da cadeira, visivelmente, acerta as costas ali, as vértebras dele. Inclusive, o Pablo Marçal teve-se uma fratura em uma das suas vértebras e teve que ir para o hospital. O cidadão aqui, totalmente desesperado... É, totalmente desesperado, pede para entrar os comerciais. Coitado desse cara. O problema é que esse cara não é muito coitado, não. Nas eleições para presidente, eu não sei se você se lembra quando o Douglas Garcia estava lá falando com a Vera Magalhães, né? Fazendo um vídeo com a Vera Magalhães. Ele é o cara... Deixa eu passar aqui para você ver, ó. Ele é o jornalista que chega... Olha lá, ele vindo lá de trás. Ele vindo lá de trás ali, ó. Está vendo ele vindo ali de trás? Presta atenção no que ele faz. É o jornalista que pegou o celular do Douglas Garcia e jogou longe. Não, pode ver que também não é um mediador muito mediador, né? Agora, nós vamos para o que interessa. Esse aqui é uma filmagem feita de celular que mostrou o que aconteceu no momento em que a câmera foi desligada, o que aconteceu nos bastidores e como que foi a continuação da treta. Da treta não, né? Da agressão física do Datena. Ele pegou uma segunda cadeira e queria ir de novo para cima do Papo Marçal com uma outra cadeira. Dá uma olhada. O Boulos até pensa... Olha só, o Boulos até pensa em ir lá para mediar, mas aí o Boulos... Opa, isso é bom. Deixa o pau comer. Eu vou sair de perto. Você vê que o Boulos desaparece. Ele pega uma segunda cadeira. O Datena pegou uma segunda cadeira. Ele não satisfeito de uma cadeirada, pegou uma segunda cadeira para ir para cima do Papo Marçal. Esse cara é totalmente desequilibrado, gente. Continua xingando. Meu Deus, isso é um debate para a maior cidade do Brasil. Esse ditador, acho que tem gritando é o Papo Marçal, chamando o Datena de ditador. É uma atitude muito podre mesmo, né? O mediador está ali, falando chega, chega, o mediador que jogou o celular do Douglas Garcelona. Essa, gente, foi uma das cenas mais absurdas da história do debate político no Brasil. Acho que no mundo. Em que outro debate? Você consegue lembrar de algum outro debate onde uma pessoa sai do controle de tal forma onde ela parte para a agressão física contra o seu adversário? Não, teve um debate numa cidade do interior que um cara do PT bateu no cara do PSB. Foi um trem assim. Da esquerda, é sempre assim. Na esquerda, é sempre partindo para a violência, é sempre partindo para a agressão. Bom, o Papo Marçal realmente foi para o hospital. Teve uma fratura, pelo menos parece que trincou uma das... Vértebras, não, desculpa. Costela. Eu falei vértebra, mas é costela. Ele trincou uma das suas costelas e realmente o cara foi agredido ali. Teve que ir para o hospital. Essa forma que a esquerda vai fazer sempre que alguém fala algo que eles não querem, essa é a esquerda que quer legislar sobre o que você pode ou não pode falar. De acordo com eles, uma pessoa que fala algo que eles não gostam deveria ser assassinada, executada. Que vergonha, cara. Que vergonha que foi isso aqui. E o cara não satisfeito. Isso aqui que eu achei impressionante. O cara chegou não satisfeito e tentou pegar uma segunda cadeira. Olha lá. Ele ia de novo para cima. Meu Deus do céu. Depois dessa, só resta uma coisa para o Datena fazer. Sai fora da campanha, da eleição. Sai da televisão. Vai aposentar, Datena. Sinceramente, cara. Depois dessa, aposente. Vai arrumar uma terrinha escondida e não aparece em público mais não porque foi uma das coisas mais vergonhosas que o Brasil já viu. Pessoal, e isso tudo que aconteceu é um absurdo, é gravíssimo. E nós estamos sempre aqui para te atualizar das últimas informações, pois as eleições estão chegando e o povo precisa escolher de maneira correta, de maneira séria, de maneira ali que vai trazer uma pessoa que realmente irá defender a Constituição, defender o direito do povo, defender o direito dos menos favorecidos e realmente irá trazer uma mudança ali nas prefeituras, de todas essas cidades, municípios ali do Brasil. Pessoal, e eu já te peço que se inscreva no canal para continuar atualizado no que acontece no mundo da política. Deixe aí a sua opinião aqui para a gente nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.